Sete horas e trinta e um minutos, um homem foi preso hoje, cedo, enquanto tentava assaltar um motorista de aplicativo. O suspeito abordou o motorista em Pinhais. Ele estava armado com uma pistola 380 e ameaçou o motorista, que foi obrigado a dirigir sob a mira de uma arma. O trajeto inteiro com a arma apontada pra mim, e chegando na rua, que ele falou que ia me abandonar ali, que tava ali na viatura de frente, ele colocou a arma na minha barriga. A prisão só foi possível porque o motorista viu uma viatura da PM e conseguiu acenar para os policiais. Que sorte é do motorista, né gente?